Fala galera, Sargento Rock em 1967 e hoje é um aviso e uma bronca. O aviso pra quem joga, tá aí ó, de novo ó, bronca pra quem tá jogando Agony. Presta atenção, porque se você faz captura de tela com as cenas que tem Agony, e elas não são poucas, tem muita coisa que pode ser censurado, tá? Tem conteúdo sexual, tem violência explícita, tem coisas pesadas em Agony. Você pode ser banido por um dia, uma semana, até banido geral da live. Por quê? Porque crianças podem ver o conteúdo que você posta independente do jogo que eu seja. Não existe filtro pra visualização de feed, ou seja, o feed da sua live vai pra qualquer um. Então, você pode estar fazendo merda. Ah, mas a culpa não é minha, mas a gente não sabia. Se você não sabia que era crime ou erro, ou que era contra as regras da Microsoft, como diz o juiz, problema é seu, meu filho. Ignorância não dá ninguém a oportunidade de sair livre de um crime. Se você não sabia que matar era proibido, interesse, o problema não é meu, é seu, porque foi você que matou, você vai cumprir a pena. É assim que funciona, e as regras da live também funcionam assim. Se você não cumpriu, dane-se, você vai ser punido. Ah, mas eu não sabia que tinha essa liga, porque eu não li. Leu, não, leu sim, tava lá no quadradinho. Clique aqui para aceitar os termos que estão... Clique aqui para ler os termos. Você não clicou aqui para ler os termos. Por quê? Ah, qual é a nossa merda, não, grande pra caramba, tem pra cacete que eu quero jogar. Clicou no quadradinho e foi em frente. Culpa sua. Devia ter lido. Se tivesse lido, sabia que eu não podia. E aí, ó, não era banido. Mas não é problema, tá? Esse caso, vocês vão achar esse post do Agony, que saiu hoje no Nós Nerds. Vocês vão ver o que rolou no antigo. Tem um link exato, Metro Lux Obscura, que também deu essa mesma merda. Tinha bundas de fora e conteúdo sexual e bronca para quem fez a captura. A Microsoft entendeu naquela época que a coisa não é tão simples assim. Só que já passou uns dois ou três meses e não saiu nenhuma atualização falando sobre isso. Nem nota de atualização que viesse a falar sobre isso. Microsoft, agiliza a parada. Talento. Meu feed é pra 18. Marca. Pum! Ninguém vai ler meu feed que não tenha 18. A não ser que o moleque esteja na conta do pai dele. Mas aí é culpa do pai dele que deixe ele acessar a live na conta do pai dele. Porque se ele tá lá na live, com uma conta do filho, que é ligada ao pai, que tem o controle parental que a Microsoft instituiu lá na live. Bonitinho, cheio de regras, cheio de controle. Não vê isso, não vê aquilo, não joga mais do que duas horas por dia. Cheio de onda. Ele não via. Mas o que acontece? O feed ainda não tem essa regra. Não tem essa regra do feed. Eu não marco meu feed como 18. Eu marco meu midi, meu mixer, perdão, como 18. Se você quiser ver o mixer do sargento, você tem que clicar lá. Aceito como mais de 18. Porque eu falo palavrão, eu falo besteira, eu falo porcaria o tempo inteiro. Eu falo um monte de bobagem e falo um monte de coisa que não deveria falar pra uma criança ouvir. As crianças não estão lá. Só estão em adulto. Tá? Então, não tem problema. O problema é que quando entra uma criança no meu mixer, eu pergunto, o que você tá fazendo, moleque? Ah, meu tio deixou jogar no meu nextbox dele. Ah, legal, ele tá aí. Não! Não! Falei, olha só. Aqui só tem adulto, cara. Aqui não tem criança. Aqui é um grupo de gente adulta. Não tem problema não, meu tio deixou jogar. Ó, avisa pro teu tio. Ele tá aí? Não! Uma vez aconteceu um caso com a gente. Um grupo que tava, tava eu, Vingador Brampes, tava Arvaldo D.K. Tinha um grupo legal jogando, tava chocolate, espanta, mentava. Entrou um moleque de oito anos, cara. Dez minutos da gente conversando com o moleque, a gente sabia o nome da mãe, o nome do pai, o nome do irmão, onde morava. Tava, ele ia dizendo. Aí a gente chamou o pai do moleque. Chama aí. Aí ele veio. Oi, oi, não, o que foi? Olha, seu filho tá aqui conversando com a gente. Seu nome é esse. Seu nome da sua mulher é esse. Seu nome da sua mulher é esse. Cuidado, porque aqui é um grupo de pessoas legais. Se ele ficar aqui, não tem problema. Embora o Plapa aqui seja adulto, ele pode escutar alguma coisa que ele não vai ter que escutar. Mas não deixe ele jogar de fone. Criança não pode jogar de headset. Criança não pode estar em bate-papo. Pode ter um pedófilo, pode ter um maluco, pode ter um terrorista, pode ter um doido. Pode ter nego falando besteira só. Pode ter só um cara falando de besteira, besteira do dia a dia, palavrão, sacanagem. E a criança tá ouvindo. E não é. Então, por causa dessas crianças que acessam o Xbox, acessam a Live, acessam o Mixer, acessam tudo isso, que existem as regras de censura. Por isso que a Microsoft marca duro. Porque senão ela pode ser processada. Porque vai ter um fela da puta. Só falando assim. Que vai chegar lá, vai deixar o filho ver. Depois que o filho ver, ele vai chegar e vai falar assim. A culpa é da Microsoft que meu filho viu isso errado. Não é dele. A culpa é da Microsoft. Ele fuma e processa a fabricante de cigarro. Porque ele não sabia que fumar fazia mal. Ele acha que ingerir fumaça é uma maravilha. Só faz bem. Claro, né? É, fumaça. A gente, quando não tem nada pra fazer, mete a boca no cano de descarga do carro e fuma. Ah, é, né? Não faz. Bom, e aí o idiota vai lá e processa a Microsoft. Ganha um monte de dinheiro. Eee, começou esperto. Então, a Microsoft já bate aonde? Em quem produz. Quem faz esse tipo de conteúdo, ela, ó. Ela avisa. Se você insiste, ela, pá, te dá um bando. Mas ela tá preparando. Eu creio que isso não vai demorar muito. Já é a segunda vez que isso tá acontecendo. Então, a tendência é que os jogos comecem a ter mais conteúdo desse tipo. Não vão censurar os jogos. Não é isso que eles querem. Eu acho que eles querem. É, censurar o feed pra quem não tem idade pra ver. Se você tem um filho, seu filho joga, crie uma conta pra ele. Põe a controle parental pro seu filho jogar na conta dele. Tem acesso aos teus jogos todos, normalmente. Mas ele vai ter controle parental. Ele só vai jogar aquilo que você permitir, aquilo que você deixar. E você tem que autorizar ele jogar aquele jogo naquele horário. Ok? Preste atenção. Ah, a Microsoft tem culpa no caso? Ih, tem. Não vou dizer que não tem. Claro que tem. Ela podia ter feito isso lá atrás. Mas talvez seja muito mais complicado do que fazer isso agora. Mas, de qualquer maneira, prestem atenção. Tomem cuidado pra vocês não serem banidos. Porque tá acontecendo. No mais, os troços aí de YouTube. Tá com a cornetinha do Apocalipse e tudo mais. Agony, o jogo da horrorosidade que curte o meu amigo Maxon Lima. Depois eu vou perguntar pra ele se o jogo tava com uns bugsinho lá no início. De repente já melhorou. Não sei. Ele deve estar sabendo. Tava passando um pet pra corrigir. O jogo deve estar melhor. Já tem mais gente jogando. Mas, no mais, faço aqueles troços do YouTube, ó. Beijo pra vocês. Fui. Tchau. 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 Obrigado.